Muito boa tarde Santa Catarina, hoje é terça-feira dia 24 de novembro e nós estamos aqui ao vivo para todo o território catarinense para falar de apenas um assunto, o futebol barriga verde, o futebol da nossa terra, da nossa gente, pontualmente agora meio dia e meio. E quem está no programa hoje comigo é ele, o polivalente Claudionir Miranda, grande parceiro Claudionir, a gente separou esse primeiro bloco para a gente discutir um pouco sobre uma coisa que a gente nem vai falar, a gente nem tem falado. A semana ninguém vai tocar nele. Não, outra coisa, a gente nem tem falado sobre isso durante o campeonato. Nem um pouco, nem um pouco. Chances de rebaixamento, vamos começar mostrando as chances de rebaixamento dos times que hoje estão na briga, que para a nossa concepção, você falou, eu acho que o Goiás já era, né? O Goiás na minha opinião já era, eu não vejo como o Goiás se safar do rebaixamento. Vamos olhar então nas chances de cada clube dos quatro que estão na briga, olha lá, o Vasco seria o terceiro time com mais chances de ser rebaixado, 87.4%. Daí depois, na quarta posição com mais chances de ser rebaixado, vem o Havaí, com 80.3%. O quinto, o Curitiba, com 20.4%. E na sexta posição, aparece o Figueirense com 15.2%. Apesar da posição do Figueirense ser inferior na tabela do que a Curitiba, para a Universidade Federal de Minas Gerais e Departamento de Matemática, o Figueirense tem menos chances de ser rebaixado polivalente. Eu digo, eu sei o porquê isso está acontecendo. Qual é a situação, qual é a probabilidade que a Universidade, assim como o Site Chance to Go e até o Infobola. O Site Chance to Go também dá uma probabilidade inferior de queda do Figueirense com relação ao Curitiba. O Infobola já não. É o único que sai um pouquinho disso, que é o Cristão Garcia, o Infobola. Então, o que acontece? O que acontece? Eles estão considerando que cada equipe dessas aí, deva fazer, pela probabilidade, três pontos nas próximas duas rodadas. E quem faria três pontos nas próximas duas rodadas? A probabilidade maior é essa. Tanto o Figueirense faria três pontos contra o Fluminense, o Curitiba faria três pontos contra o Palmeiras, está se considerando essa a possibilidade. O Havaí três pontos contra a Ponte e o Vasco três pontos contra o Santos. Porque Santos e Palmeiras jogam com equipes reservas, tanto contra o Vasco como contra a Curitiba. E infelizmente isso aí acaba influenciando também na sequência do campeonato. É uma situação que a gente tem que considerar. Pois bem, aí o Curitiba, porque a chance do Curitiba, ela é hoje inferior de permanecer na Série A com relação à equipe do Figueirense. O Curitiba tem um adversário direto com o Vasco da Gama. Nesse jogo, um dos dois cai. Na última rodada. Isso, na última rodada. Um dos dois se mata. Então essa é a situação, o que não acontece com o Figueirense. Agora, tudo isso é probabilidade, é chance, é pensamento. Quando você vê São Paulo e Figueirense, logicamente você aposta que São Paulo vence o jogo. A probabilidade maior é de vitória de São Paulo. Vasco da Gama e Santos. Vasco da Gama jogando em São Januário com o time reserva do Santos. A probabilidade maior é que o Vasco vence esse jogo. Assim como o Havaí e o Ponte Preta, a probabilidade maior é que o Havaí vença o jogo na Reis Sacada. Então essa é a consideração que faz o site estatístico com relação à probabilidade. Só que é probabilidade. E o futebol nem sempre obedece à probabilidade. Chega na hora H, pode dar outra coisa. Nesse Brasileirão quase nunca. Quase nunca. Você vê que o São Paulo, com todo o clima que o São Paulo vive, com toda a situação que o Tricolor vive, O São Paulo hoje depende só de si. Acabou a matéria a poucos instantes aí, no Nacional, pra estar na Libertadores da América. E aí você vai dizer assim, não, São Paulo merece os parabéns por uma bela campanha? Claro que não. São Paulo esse ano fez tudo errado. Fez tudo errado. Mas pode chegar na Libertadores da América. E enfrenta nas duas rodadas finais, duas equipes, uma o Figueirense, que viria contra o rebaixamento, e o outro o Goiás, fora de casa, que provavelmente já vai estar rebaixado. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos do Figueira? Olha só, a gente separou os jogos desses times que estão brigando contra o rebaixamento. Figueirense tem na sequência. Próximo jogo, fora, lembrou o Polivalente, é o São Paulo. Vai fechar o Campeonato Brasileiro com o Fluminense. E aí? A probabilidade maior é a vitória de São Paulo, né? Dificilmente o Figueirense traz pontos, como dificilmente traria. De Campinas acabou acontecendo. Trouxe três pontos até, que não era esperado. É muito difícil para o Figueirense, contra o São Paulo. Você vai falar daqui a pouco sobre a estatística desse jogo, que é terrível para o Figueirense, é trazer pontos. Bem, o São Paulo vive uma crise. Jogadores estão sendo cobrados. Jogadores a um, os jogadores vão ter que mostrar que aquilo foi obra do acaso, né? Não foi quando ficou apresentado. O Corinthians jogou com oito reservas contra o São Paulo, meteu seis a um na equipe do Moro e D. O presidente foi cobrar. Já se sabe que vários jogadores serão dispensados. E aí, vem aquela famosa lista. Quem vai ser dispensado pelo São Paulo? A lista está pronta já. E já está na imprensa. Então, por tudo isso, vai ser um jogo muito difícil para o Figueirense. Se o Figueirense forçar um ponto, é um grande resultado. Em casa ou Fluminense. Tem aquele aspecto que já está sendo comentado de novo, com relação à briga ocorrida no campeonato carioca, entre as duas diretorias, envolvendo o Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense pode vir com o time reserva. Aí, você diz, ah, mas o Fluminense está querendo entregar o jogo do time reserva. O Santos está querendo entregar para o Vasco? Não, vem cá. O Palmeiras está querendo entregar para o Curitiba? É isso que eu quero saber também. Como é que o Fluminense vai querer entregar um jogo para rebaixar o Vasco da Gama, sendo que no último jogo contra o Avaí venceu o Avaí. Venceu direto do Vasco. É essa situação que eu tenho colocado até o seguinte. Quando a gente faz essa projeção, a teoria da conspiração, não tem sido como tem sido colocado. Tem sido bem o contrário. Chapecoense e Figueirense, ah, não é futebol catarinense, vai se ajeitar as melancinhas, não se ajeitou nada. Chapecoense jogou um bom futebol na primeira etapa, endureceu, jogou muito, e no segundo tempo Figueirense até mereceu a vitória. Mas é lógico que o futebol é assim. Pode vir o Fluminense com a equipe considerada mistura, mas até pode. Mas circunstância do campeonato. Fluminense vem em clima de férias. Isso é fácil. Feliz 2016. Exatamente. O que, querendo ou não, colabora. Agora, não que esses caras que vão entrar em campo vão aliviar. Pode ter certeza disso que não. Pode ter certeza que não. Próximos jogos do Havaí na tela. Vamos dar uma olhadinha agora. O leão da ilha que tem pela frente. No próximo compromisso, em casa, a macaca, Ponte Preta. E vai fechar fora contra o Coringão. Eu vejo que o Havaí tem uma tabela muito difícil, complicada. A Ponte Preta tem... Os quatro é a pior, hein? Sim, a Ponte Preta tem jogado um bom futebol. Futebol de muita qualidade. A Ponte fez um campeonato corretíssimo contra a Chapecoense. A Ponte está no mesmo cenário da Chapecoense. A Ponte, com pouco dinheiro, tudo em dia, sem nenhum problema, já pagou todos os bichos. A Ponte já pagou. Inclusive, a macaca está paga. Então, a macaca já pagou todos os bichos. A Ponte pagou tudo que deveria ser pago. Então, o que acontece? A Ponte vem, é logicamente, também no Feliz 2016. Mas é um time que joga solto. É um time que joga leve. Não tem nenhum compromisso com relação ao resultado. Então, a Ponte Preta vai ser um adversário dificílimo para a equipe do Havaí. E jogar fora contra o Corinthians é algo complicadíssimo. Ah, o Corinthians já é campeão brasileiro. O Corinthians pode vir com o time reserva. Pode vir. E isso é péssimo para o Havaí. Na quarta-feira, semana passada, eu estive em Campinas, fazendo o Figueirense, a vitória do Figueira sobre a macaca lá no Moisés Lucarelli. Tem um papo por lá que há a possibilidade da Ponte, daqui para frente, jogar com o time reserva. Seria bom para o Havaí também. Também. Aí seria interessante. Mas ainda é especulação. Nada confirmado. Seria muito interessante porque o time titular da Ponte Preta tem que jogar muito bem. Se vier que tem reserva, melhor para o Havaí. Seria assim. O Havaí tem que vencer esse jogo. Quem fizer quatro pontos nessas duas rodadas, meu amigo, sai da degola. Também acho. Quem fizer quatro pontos nas duas rodadas, sai da degola. Vamos dar uma olhada agora nos adversários, então, de Havaí e Figueira nessa luta contra o rebaixamento. Os próximos jogos do Coxa, o Coritiba. Olha lá quem é que tem pela frente. Coritiba terá fora o Palmeiras, que está numa disputa da Copa do Brasil, mas o time reserva. Reserva o campeonato brasileiro há um bom tempo. E em casa, o Vasco da Gama num adversário que é briga direta. Jogo que define quem vai cair. E tem um detalhe que eu acho que se for feita uma combinação matemática, pouco provável de acontecer, mas uma combinação matemática, os dois podem chegar na última partida num esquema macomunado ali de um empate e viva lá os dois, não? Se os dois chegarem a quarenta e três pontos, veem bem, se os dois chegaram a quarenta e três pontos, não, não tem como. Não tem como porque o Vasco não chega. Não? O Vasco só chega a quarenta e três pontos se ganharam os dois jogos. Tá. Certo? O Vasco chegaria a quarenta. Isso, o Vasco chegaria a quarenta. Tá. Certo? Onde já está o Figueirense. Ah, mas ele precisaria daí saber do resultado de Figueirense e Fluminense. Não, independente, veem bem, independente. Eu vou te dizer por quê. Só se Figueirense tomar uma goleada de seis a zero aqui e o Vasco é sete, então não tem. Tem saldo. Não tem, acabou. Então, quer dizer, o Vasco da Gama, por isso que o Vasco da Gama tem uma probabilidade tão grande de queda. O saldo de gols do Vasco da Gama é ridículo. É. É. Então, por isso, é que se ele chegar lá no final, empatado com qualquer um, tá fora. Vamos olhar já agora nos jogos do Vasco da Gama que tem pela frente na primeira oportunidade o Santos. O jogo que é São Genuário. Você imagina o que vai ser São Genuário? O time reserva do Santos. O time reserva do Santos que assim como o Palmeiras, bem lembrado, Claudio Ani, que assim como o Palmeiras disputa a final da Copa do Brasil. Fora de casa depois, obviamente, é o Curitiba como nós já tínhamos mostrado na sequência de jogos do Poxa. Sequência de ambos é muito semelhante a incluir que eles se encontram. O que é bom do futebol da capital é o seguinte, que a gente sabe que de Vasco e Curitiba um cai. Isso vai acontecer. É. Só tem uma situação que terminaria o campeonato antes da última rodada. Só uma situação. Vitória de Figueirense e Curitiba. Curitiba fora de casa com o Palmeiras, Figueirense fora de casa com o São Paulo. Porque é muito difícil, quase impossível. Aí chega na última rodada com derrota, combinado com derrota de Vasco da Gama e de Havaí. O Vasco em casa para o Santos e o Havaí em casa para fora. Aí chega na última rodada já definido o campeonato. Mas isso não vai acontecer. Eu não acredito nessa possibilidade e até nessa probabilidade. O Vasco tem nada mais, nada menos do que um saldo de gol de menos 27. O Vasco está morto. Se o Vasco chegar no critério técnico na questão de saldo de gol o Vasco está morto. É, exatamente. Aliás, para mim o Vasco está morto há muito tempo. Para mim está morto. Falta enterrar. Mas eu posso errar. Posso chegar lá na última rodada e está totalmente errado. Mas para mim três equipes já foram. São elas. Joinville já rebaixado, o Vasco e o Goiás. O Goiás tem que acontecer o seguinte, tem que ganhar os dois jogos que restam de você para Vasco, Curitiba, Figueirense e Avaí. E somar em menos pontos praticamente perdendo dois jogos aqui para frente. O Goiás está morto. Então você tem aí, para mim o Vasco também já está morto pela condição da qualificação técnica do Vasco e aí resta essa última briga entre Curitiba, Figueirense e Avaí. Só para ficar clara a questão do Goiás. Ele precisaria daí de um empate entre Vasco e Curitiba na última rodada. Figueirense vai e perde os dois jogos e ele ganha os dois jogos e aí... E o Papai Noel é o péssimo do Serra do Arco. Exato, isso que eu ia falar. Junto com o Coelhinho da Pásco. Junto com... Ah, já vem tudo junto. Ah, vem. Vem Alice no País das Maravilhas. Pode entender bem todo. Vem, vem, vem. Chapeleiro maluco. Vem, sete anões, tudo mais. Vem todo mundo. Meio de 41 minutos, vamos para uma rápida parada depois do intervalo. Tem muito mais para aqui, você sabe. O nosso esporte de Santa Catarina é o principal destaque no jogo aberto SC. Estilo que chama a atenção. Irreverência no jeito de ser e um craque em quadra. Tentar agregar um pouco mais de valor na equipe, né? Com o meu jeito de ser, com o meu estilo de jogo. Dois dias depois do 0 a 0 contra a Chapecoense, alguns detalhes ainda são discutidos do lado alvinegro. Cada um que só um momento é um grande atleta, mas nós temos o que fazer. e tomar uma boa atitude. Em 44 minutos, voltamos com o jogo aberto SC e agora para falar do Futsal de Joaçaba que se reforçou para a disputa dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Estilo que chama a atenção. Irreverência no jeito de ser e um craque em quadra. Estamos falando de Wellington Bonfim de Souza, o popular 8-6. Um jogador que nas últimas três temporadas defendeu o Jaraguá, Futsal. Teste agora a camisa do time de Joaçaba. Após a despedida do Joaçaba do Campeonato Catarinense de Futsal, a vinda do jogador 8-6 tem um propósito, reforçar o time para as competições dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que acontecerão de nove a dezoito de dezembro, aqui mesmo, no Meio Oeste. É uma experiência diferente jogar para uma equipe que é sede dos Jogos Abertos. A gente sabe da importância que é os Jogos Abertos para os atletas, é uma coisa muito significativa, uma competição que tem todo ano, que envolve todas as modalidades, se cria uma atmosfera diferente, então, uma expectativa muito boa, jogando para a equipe da casa, uma equipe que tem um potencial muito grande, no meu ver, uma equipe jovem, que trabalha dentro de um sistema organizado, com o comandante Cassiano, que é um baita profissional, então, a expectativa é boa, cara, eu vim para trazer, agregar, tentar agregar um pouco mais de valor na equipe, com o meu jeito de ser, com o meu estilo de jogo, com a minha pessoa, com o meu caráter, então, eu acho que está sendo muito positivo e a expectativa, ela é gigante. Oito Meia é um velho conhecido das quadras, revelado por um time de Guarulhos, ele tem passagens por times como Banespa, Palmeiras, São Caetano e São Paulo. No exterior, atuou na Espanha e também na Itália. É importante ter um jogador dessa expressão, com certeza, contagia o resto do grupo, é um menino muito bom, é do bem, um menino que chegou em poucos dias, conseguiu ganhar o grupo, com essa simpatia, muito alegre, tanto na quadra como no vestiário, então, a gente tem a expectativa também de como ele vai se comportar na quadra, já temos o primeiro compromisso dia 29, que é o jogo da apresentação dele, então, a gente acredita que nesse jogo ele vai conhecer a torcida, que é uma grande expectativa nossa, de apresentar ele para a nossa torcida, já que os outros vêm o ano todo jogando diante da nossa torcida, que é um fator que a gente aposta muito nos jogos abertos, sendo o time da cidade, que a nossa torcida vai fazer diferença. no próximo domingo, às sete horas da noite em Joaçaba, haverá um amistoso para apresentar o jogador à torcida. Rapaziada de Joaçaba que acompanha muito o futsal. Boa tarde, então, ou boa tarde, boa sorte, boa tarde também, porque não, para o oito-meia nos Jogos Abertos de Santa Catarina defendendo a cidade de Joaçaba. Agora, a Renata Fan tem um recado muito importante para você. Confere aí. Sabe qual o melhor dia para reunir a família e os amigos? Todos. Isso mesmo. A Sulita acredita que todos os dias, em qualquer época do ano, são os melhores dias para reunir a família, os amigos e comemorar. São mais de 100 produtos com baixo teor de gordura e garantia de origem para você experimentar. Além de porcionados e fatiados, a Sulita apresenta também sua irresistível linha festa para celebrar o fim de ano com muito mais sabor. Penil, paleta e lombo temperados, especialmente para facilitar suas comemorações. E tem mais, um delicioso tender defumado que enobrece ainda mais as suas festas. Hum, gente, é de dar água na boca. E aí, tá esperando o quê para se tornar um fã de Sulita? Prepare receitas gostosas com sabores irresistíveis. Chame seus amigos e família para celebrar os melhores momentos juntos. Eu sou fã de Sulita. Seja fã, você também. Irresistível. Aí, Sulita, também parceiro do Jogo Aberto SC, assim como do Jogo Aberto Nacional. Vamos agora falar do Figueirense pelo seguinte, hein? Porque algumas perguntas ainda ficam na cabeça ou estão na cabeça dos torcedores alvinegros. Dois dias depois do 0x0 contra a Chapecoense, alguns detalhes ainda são discutidos do lado alvinegro. Por exemplo, a substituição de Clayton para a entrada do lateral Suelito. O Clayton naquele momento já estava desgastado e eu acredito que ele não estava bem naquele momento do jogo, por isso que saiu. Não me recordo de ter substituído o Clayton até então, foi a primeira vez que ele foi substituído depois de um longo tempo, vários jogos, então, cada um tem o seu momento, é um grande atleta, mas nós temos que fazer, temos que tomar uma boa atitude. Outro destaque do jogo foi a atuação do goleiro Nivaldo da Chape, com defesas espetaculares, principalmente no segundo tempo, ele foi um dos grandes responsáveis pelo empate e ganhou elogios do técnico adversário. Nivaldo é um grande goleiro, é um símbolo da Chapecoense, trabalhei com ele em 2010, é um papel fundamental, não só dentro de campo quando ele está atuando, como hoje, mas o vestiário dele é muito bom, é um cara excepcional, então, ele, ele faz por merecer com essa idade que ele tem e está jogando ainda. Mas, apesar da grande atuação de Nivaldo, não há dúvida, o empate contra a Chape dentro de casa não foi um bom resultado para o Figueira, principalmente por conta das vitórias de Vasco e Coritiba. Restando apenas duas rodadas para o fim do brasileiro, o técnico Hudson Coutinho sabe exatamente o que precisa e as dificuldades que vai enfrentar para segurar o Figueirense na Série A. Continuamos precisando de uma vitória. Temos esse jogo complicado, se tornou mais complicado ainda contra o São Paulo devido ao resultado, o nosso resultado e o resultado deles, do São Paulo, em relação ao Corinthians. Eles vão ter que dar uma resposta imediata para o seu torcedor e esse jogo se torna muito mais difícil. muito bem, daqui a pouco a gente tem algumas estatísticas e dados para mostrar dos confrontos entre Figueirense e São Paulo ao longo do Campeonato Brasileiro. Esses confrontos começam desde a década de 1970. Mas eu passo do Cláudio Miranda porque antes você comentava sobre a saída do Cleitinho que não concordava. Diante da resposta do Hudson Coutinho o que você achou? Continuam concordando. Acho que o Cleitinho não pode deixar o gramado hoje na situação que vive o Figueirense. Tem muita gente cobrando o Cleitinho de forma errada. O Cleitinho pode ser negociado. E muita gente. O que eu vejo é o seguinte o Cleitinho é o jogador hoje mais interessante na equipe do Figueirense. É o jogador que pode definir. Ele fez as melhores assistências criou as melhores jogadas e a possibilidade do Figueirense chegar ao grande resultado. Nivaldo também foi um dos responsáveis pelo Figueirense não ter conseguido esse resultado. Mas continua achando que o Ticotinho errou na alteração. O Cleitinho não pode ser sacado do time do Figueirense no momento da necessidade da Vilegla de Vitória. O Cleitinho é um jogador diferenciado. O Cleitinho joga mais que Dudu joga mais que Marcão. Ele permanece. Bem, quem é que vai sair? Eu quero criar uma nova possibilidade com a entrada do Suelenton. Não sei quem vai sair. Aí é a responsabilidade do técnico. Não pode colocar tudo na conta também do Hudson Coutinho. Digo isso porque algumas jogadas foram muito interessantes. O Juninho abaixo da média falando sobre isso ontem mas por exemplo Rafael Bastos uma bola que vinha na possibilidade de cabeceio o Rafael Bastos conseguiu perder pro Apodi. Aí você vê que o time não estava ligado. O time não tinha esse foco todo que deveria ter num jogo tão importante como era o jogo com a Chapecoense. Você não pode admitir que no meio campo a posição que é do Rafael Bastos ele perca um cabeceio pro Apodi. O Apodi baixinho chegou, subiu e o Rafael ficou esperando a bola. Quando ele viu ela já estava outra vez de porta da Chapecoense. Alguns jogadores estiveram muito abaixo da média. Continuo insistindo. Errou Hudson Coutinho a conta não é dele essa conta não é só dele os jogadores atuaram muitos deles abaixo da média e nessa conta você tem que colocar um cara que nem estava no gramado e pelo fato que não está. Ter tomado cartão amarelo bobo e nos momentos decisivos ele não esteve jogando a favor do Figueirense que é Carlos Alberto que na relação custo-benefício continua devendo demais Carlos Alberto pra equipe do Figueirense. Vamos agora falar então sobre esses dados estatísticos que mostram os confrontos de Figueirense e São Paulo. Dá uma olhadinha na notícia que foi publicada no site infosport.com.br a manchete de lá Figueira só venceu São Paulo duas vezes na história já já a gente passa quais são essas vitórias se roubar pontos do adversário sábado equipe alvinegro encaminha permanência na Série A lá no site infosport.com.br tem pouso e jogos mas o que nos interessa são as partidas que o Figueira venceu pois bem olha só Claudio Unir em 22 partidas do Figueirense com São Paulo na história da Série A do Campeonato Brasileiro a primeira partida foi em 1973 Figueirense venceu apenas duas vezes e as duas no escarpele 2x0 em 2004 e venceu por 3x1 em 2005 aí depois disso Figueirense conseguiu o melhor resultado lá no Morumbi no ano passado 1x1 com São Paulo isso no estado do Morumbi em 22 jogos são apenas duas vitórias 6 empates e 14 derrotas mais um tabu para o Figueira quebrar e esse jogo foi na defesa do Kaká toda uma festa pronta para o Kaká e um a um acabou fazendo para o Figueirense conseguisse um bom resultado de São Paulo o empate é um grande resultado trazer um ponto de São Paulo é um excepcional resultado para o Figueirense quem fizer 4 pontos entre os 4 clubes que estão mais indicados para rebaixamento vai permanecer quem conseguir 4 pontos com certeza vai permanecer então o empate para o Figueirense é muito bom logicamente contando com vitória no último jogo ah mas não dá para contar com a vitória mas e a vida do Figueirense é essa trajetória que o Figueirense tem que ter um empate contra o São Paulo é um excepcional resultado muito bem meio dia e 54 minutos a gente vai para uma rápida parada depois do intervalo nosso assunto por aqui segue sendo um só o futebol catarinense e o goleiro Wagner segundo a imprensa de São Paulo estaria encaminhado para algum clube já já você vai descobrir quem é após conquistar o objetivo de permanecer na elite do futebol brasileiro em 2016 a Chapecoense quer mais e conquistar uma vaga na Sul-Americana depois da derrota para o Vasco e da confirmação do rebaixamento do Joinville para a Série B do Campeonato Brasileiro o presidente do clube Nereu Martinelli já deu mostras de que vai fazer uma verdadeira faxina no elenco isso é jogo aberto SC meio dia 57 voltamos com o jogo aberto SC e abrimos esse bloco falando do Criciúma uma notícia que foi publicada no site da Engeplus no engeplus.com.br tigre de olho e artilheiro do Regional da Alarme que é a Liga Atlética da região mineira eu não sabia o que significava quem sabia era o Polo Valente que já trabalhou lá na rádio de Criciúma destaque nos campeonatos amadores da região sul do estado olha só que bacana é campeonato amador o atacante foguinho será avaliado pela comissão técnica do Criciúma o atacante metropolitano de Nova Veneza é o atual artilheiro do campeonato regional da Alarme da primeira divisão ele tem seis gols a gente já viu alguns casos desse tipo jogadores que saem do amador e se dão muito bem no profissional Leandro Damião isso muito recentemente só para lembrar Leandro Damião tem um fato que é interessante acho que o Criciúma está num projeto muito bom com a permanência do Roberto Cavallo e esse jogador o foguinho se ele é destaque no campeonato da Alarme campeonato da Alarme é um campeonato pegadíssimo quem não conhece o pessoal do sul do estado sabe disso reunindo toda a região ali do sul é um campeonato difícil Fissara, Criciúma, Nova Veneza e eu vou esquecer de alguma cidade com certeza então vou parar de citar mas é um torneio dificílimo complicadíssimo se o foguinho é um atilheiro é um cara que chama atenção que bom que o Criciúma vai avaliar logicamente existe aquela questão do trabalho de base se bem que no trabalho de base eu tenho visto muito erro muita coisa incorreta eu observo com os jogos da base e tenho visto que o trabalho não é aquele que é aguardado e que é esperado então o foguinho tem toda a possibilidade tem certo com acerto no Criciúma tenha sucesso Foguinho parabéns Criciúma começa o projeto para 2016 para recuperar o ridículo ano que foi 2015 para o Criciúma e ainda projetando 2016 olha que notícia importante saiu agora há pouco no perfil do Rogério Dimas repórter da rádio difusora de Sara ele destaca assim informação que vem de São Paulo através do meu amigo jornalista Ramon Oliveira o Criciúma comprou os direitos do goleiro Luiz junto ao São Caetano por 600 mil reais com pagamentos parcelados o goleiro deve assinar o contrário de 3 anos com o Tigre o negócio foi fechado entre os dois presidentes sem intermediários ou seja não teve comissão para ninguém que bom que bom o Criciúma trabalhando de forma correta você vê está procurando um jogador lá no amador de Criciúma um jogador que é destaque que pode dar certo não sabe se vai dar certo ou não o Luiz esse sim já se sabe deu muito certo foi um dos principais responsáveis pelo Criciúma na manutenção do Criciúma na Série B no Campeonato Brasileiro o que pegou o Luiz foi algo impressionante vários resultados foram garantidos por esse goleiro então é um grande reforço para 2016 a permanência do Luiz na equipe do Criciúma agora informações a Chapecoense está de boa na Série A do Campeonato Brasileiro que tem feito a Chape fala pra gente Elisandra Vissou a Chapecoense vai poder continuar sonhando cada vez mais alto após atingir a pontuação necessária para permanecer na elite do futebol brasileiro a missão foi cumprida mas o elenco verde e branco quer garantir também uma vaga na Sul-Americana de 2016 a gente é o comandante do trabalho de campo mas tem muita gente trabalhando para que esse trabalho aconteça da maneira que vem acontecendo então eu divido com cada um cada um põe seu tijolinho cada um põe a sua argamassa para que esse projeto seja sólido convencendo e possa obter os resultados que vem obtendo e nesse momento aí a gente está dividido com todo mundo para a última partida do ano na Arena Condá no próximo domingo a diretoria da Chape está fazendo uma promoção de ingressos nos valores de 10, 20 e 50 reais para quem for acompanhado de um sócio a meta é lotar a arena e contar com o apoio dos torcedores para carimbar mais uma vitória dentro de casa castigando o couro do gatinho ali coisa linda Flávia Miranda fala pra gente Chapecoense vai botar o preguinho no caixão do Goiás acredito que sim Chapecoense para fechar o ano com uma grande vitória dentro de casa e com a presença do torcedor de Chapeco para uma grande festa o Oeste abraçou a Chapecoense definitivamente dois anos da Serie A do Campeonato Brasileiro muito difícil complicado para uma equipe que conseguiu uma ascensão meteórica nos últimos anos a Chapecoense está nesse momento fazendo o Brasil ficar admirado por todo o trabalho feito parabéns Oeste parabéns Chapecoense tem que sempre lembrar o seguinte Chapecoense tem um fator que outras equipes não tem na questão de custo do estádio a Chapecoense é zero vamos agora falar do Havaí quem tem informações do Leão da Ilha que se reapresenta hoje à tarde é Lucas Miranda não deu mais para evitar desde 13 de setembro fora do Z4 o Havaí se reencontrou com a parte debaixo da tabela depois da derrota para o Fluminense entre os jogadores as frases logo após o jogo retratam um momento o Havaian Emerson falou a gente não esperava esse resultado El Tinho disse tudo pode acontecer e Antônio Carlos declarou não adianta desespero agora uma coisa é certa no jogo contra a Ponte Preta dentro de casa o Havaí precisa vencer de qualquer jeito para a partida além de dar um jeito de melhorar o psicológico dos atletas Raul Cabral vai perder dois jogadores Pablo e Renanzinho estão fora levaram o terceiro amarelo por outro lado voltam o Eduardo Neto Romário e Eviton Silva no ano passado o secador funcionou muito bem para que o time conseguisse o acesso e agora já está ligado mais uma vez então é torcer para que ele não tenha enferrujado as declarações e frases nesse momento são múltiplas só que uma delas tem que se sobrepor às outras ainda dá é aquela frase imortal do Havaí polivalente esse Havaí faz coisa e é nisso que o torcedor se abraça o torcedor agarra a todo momento ano passado dificilmente o Havaí subiria acabou acontecendo uma combinação espetacular de resultado essa é a esperança principal do torcedor Azul ele não está acreditando tanto no time mas está se agarrando na superstição e isso é bacana para o torcedor que sempre acredita e não desiste jamais no site Terra Notícia que foi publicada na editoria de Esporte que é comandada pela rapaziada do Lance a seguinte informação olha lá Palmeiras se aproxima de acordo com o goleiro do Havaí não vem aqui me dizer o cara quer estabilizar aí quem publicou firmas não fui eu então pelo amor de Deus o torcedor tem reclamado muito do Wagner tem reclamado demais do Wagner também tem isso vamos dar uma olhadinha o que diz a matéria sobre o Palmeiras acertando com a equipe com o Havaí a contratação do Wagner Palmeiras tem negociações avançadas para fazer de Wagner do Havaí o reserva de Fernando Praes 2016 o goleiro da equipe de Santa Catarina tem acordo encaminhado para chegar no Verdão ao fim da temporada quando se encerra seu vínculo com o Clube do Sul atual 17º colocado brasileiro perde muito o Havaí Cláudio Anir olha o Wagner não conseguiu fazer uma grande campanha foi muito bem no estadual foi para o banco de reservas injustamente quando voltou não voltou com a mesma qualidade mas Wagner é bom goleiro se bem que torceu do Havaí aqui no estúdio dizendo o seguinte cantando Roberta Miranda vai com Deus vamos agora falar do Joinville porque lá no norte do estádio vai zarpar uma barca e no final tem uma entrevista do presidente desabafando depois da derrota do Joinville para a Série B do Campeonato Brasileiro o presidente do Clube Nereu Martinelli já deu mostras de que vai fazer uma verdadeira faxina no elenco e tudo isso deve começar ainda hoje nós já vamos liberar alguns atletas isso já havia sido discutido independente de não há não há clima nem para alguns atletas permanecerem no Joinville e nós vamos cumprir essas duas últimas partidas com dignidade sobre o técnico PC Guzmão o presidente Nereu Martinelli afirmou que pretende renovar o contrato dele mas depende também da eleição da nova diretoria que será no início do ano que vem fazendo um balanço sobre a Série A depois de 28 anos longe da elite o presidente fez um desabafo cobrando a torcida e os empresários Joinville aliás não foi só o nosso torcedor que não comprou a Série A ninguém nessa cidade ajudou Joinville tanto que nós ficamos o ano inteiro aí procurando patrocinadores massa e não conseguimos então não venham com desculpa porque Joinville é sempre assim o fim acaba na mão de duas pessoas a cobrança é muito forte por isso que essas pessoas vão cansando se afastam do Joinville quando deixam os cargos a carga é muito pesada a resposta dele é uma meia verdade né Claudio com relação a patrocínio até pode ser a cidade ficou um filho abraçado como deveria mas o torcedor abraçou sim aliás o presidente que ele fala é agora empresariado realmente da região pode ter pecado mas não foi esse o motivo que ele caiu valeu Polivalente grande abraço o jogo a BFC de hoje fica por aqui a gente volta amanhã ao meio de meia tchau pra você uma ótima tarde Tchau Tchau